Ajuda? Ajuda com vocês, beleza? Vamos oferecer essa música para o nosso mestre André Matos. Muito obrigado! Obrigado André! Ajuda com vocês, beleza? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí? 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 E aí?